E o Sorocaba que pediu o cavalo do meu namorado pra laçar boi no rodeio de triunfo. Quem sabe dá o passo de cowboy, levanta as suas mãos pro céu. Quem sabe dá o passo de cowboy, levanta as suas mãos pro céu. Grita bem alto, eu quero ouvir quem manda aqui. Quem manda aqui é a galera do jantel, quem sabe dá o passo de cowboy, levanta as suas mãos pro céu.